uma coisa chamada o GAMRETS eu não gostaria que o esteja a pronunciar completamente, é uma palavra húngara e a língua húngara é particularmente difícil de ser aprendida por pessoas que enfim, que não nasceram na Hungria então eu vou explicar já visto que é o dia mundial da ciência ainda por cima, eu vou tentar fazer uma coisa que é bastante, duas coisas de facto ao mesmo tempo que é bastante difícil de fazer em matemática em primeiro lugar eu queria falar-vos de uma descoberta recente em segundo lugar eu queria falar-vos de uma descoberta matemática feita por não matemáticos e as duas coisas são bastante raras atualmente uma vez alguém escreveu que é o seguinte hoje em dia é bastante difícil escrever a respeito de matemática porque ou uma pessoa explica todos os detalhes todos os passos e fica algo impossível de ler ou uma pessoa só dá as ideias verais então isso não é matemática e bem, quem escreveu isso foi querido lá há 400 anos atrás e como eu não imagino as coisas estão piorando nos 400 anos que se passaram desde essa altura bem, e há outro aspecto que naturalmente como em qualquer outro ramo de conhecimento a matemática se foi tornando cada vez mais especializada à medida do tempo avançada cada vez é mais difícil alguém de fora que não tem uma formação específica em matemática está muito virada para a matemática de contribuir com alguma novidade ou com alguma descoberta mas precisamente foi isso que aconteceu aqui e é disso que eu vou falar portanto está ali o título de Andets e eu vou tentar explicar o que é em primeiro lugar eu tenho tenho aqui uma fotografia e eu tenho aqui um exemplar que podem ver não sei se conseguem ver aí mas tem ali um número gravado em cima que é o número 1836 eu vou explicar porque é que o especial sobre o número 1836 é o seguinte o este exemplar não é meu é da Faculdade de Ciências foi oferecido à Faculdade de Ciências por uma das pessoas que eu vou falar daqui a pouco Gabor de Homólogos um do digamos a principal pessoa que já por trás da criação deste objeto e ele me perguntou e perguntou-me se eu gostaria que a Faculdade de Ciências tivesse um dos objetos claro que foi-se que sim e ele perguntou o número que eu queria cada um eles são fabricados e cada um recebe um e eu enfim uma Faculdade de Ciências uma Universidade do Porto e eu fui com a licença em particular foi fundada em 1911 e eu pensei já que é para ter um número que tal ser em 1911 e ele explicou que enfim ele estimava que 1111 já tinha sido fabricado já tinha sido dado outra pessoa e então eu escolhi em 1976 porque porque em 1936 e 1937 estes dois anos consecutivos foi quando foram fundados a Escola Médica Auxerúrgica e a Academia Biotécnica do Porto que três quartos que se saiu mais tarde dariam origem à Universidade do Porto então acho que foi uma boa segunda opção agora enfim mais do que falar do enfim sobre este tipo de coisas o que devem perceber imagino é o que é que este objeto é tão especial ora bem este objeto é um sempre em pé eu pode parecer comigo que ia falar uma coisa um pouco infácil este boneco que vocês veem aqui é um sempre em pé também e o que é que este objeto provém de ser metado o que é que tem de especial que destino daquele objeto que é fácil de encontrar apenas como uma loja de brinquedos bom e é disso que eu quero falar para já uma foto dos criadores do Gabo Tomó e a pessoa que cobrou com ele uma criação do Gambet Peter Varponi ambos húngaros bom então vou passar à descrição como é que isto surgiu é uma história bastante interessante porque tem muito a ver com a maneira como a matemática influi na realidade no dia adiante em vez de só se falar nos resultados de oremas das condições etc como é que as coisas se passam realmente ora bem então para já vou-vos explicar uma coisa que o senhor Gabo Tomó como eu já sabia ainda no fim do século XX que é o seguinte imaginem que temos uma região convexa do plano convexo que significa que se ocorrem dois pontos tudo que vai do primeiro é o segundo também está lá portanto pode ser um círculo pode ser um quadrado pode ser um triângulo de um modo geral eu estou aqui a falar em objetos cuja forma é arredondada bom se vocês fizerem uma região pegar um convexo de plano e fizerem pegar um placo contraplacado desenhar em base a região que tem esse objeto tridimensional então está aqui esta pergunta é verdade que uma tal placa tem pelo menos dois pontos interiores estáveis e a resposta é sim este é um ponto interiores estável vejam este objeto isto que estou aqui a ver é uma elipse se eu então seguir aquilo que estou a dizer ali atrás e desenhar uma placa contraplacada uma elipse que recordar para ser uma espécie de elipse tridimensional que eu coloco em mesa por exemplo será que eu posso ficar em equilíbrio a resposta é sim com aqui estes pontinhos verdes e se este objeto que repito devem ver com um projeto interimensional que estiver pousado naqueles pontinhos verdes ele fica ali quieto se eu depois o fizer pular ligeiramente ele volta para aquele ponto de equilíbrio os pontinhos vermelhos também são pontos de equilíbrio mas é aquilo que nós em matemática chamamos um ponto de equilíbrio com o instável se colocarmos aquele objeto pousado sobre aqueles pontinhos no meio com todo cuidado ele fica lá mas por só de um grande instante porque precisamente ele é instável no sentido que basta um cozinho basta um quanto de ar e aquilo colar neste caso concreto esta figura que estão ver aqui se aposarmos ela fica quieta nos dois pontos instáveis os pontos verdes e que só usarem outros meios aí vou ter muita muita pontaria mas é mais honesto porque até equilibrar de um lado e não é algo que seja fácil ou provável que se consiga fazer bom e agora o que tal objetos tridimensionais começaremos tridimensionais convexos e homogêneos já agora só por que é que eu estou por todo este tempo convexo eu estou a fazer pontaria para criar um sempre em pé mas homogêneo e convexo que temos este sempre em pé um sempre em pé tradicional não tem matemática por trás e física como é que isto funciona para ficar sempre em pé bem para já só tem superfície arrondados por toda a parte não tem nenhuma e acima de tudo perdo a massa que tem mais baixa a toda o seu cara aqui esta parte de baixo e isso é muito central quando tem um sempre internacional que esse ano qualquer objeto tem tendência para que o seu de março fique na parte mais baixa possível então mantém essa parte tem que entrar na parte baixa graças a a esta parte baixa seria debaixo e o parque só ter sido aglombradas voltam até o parte baixa que tem aqui baixo e isso será que conseguimos trier e sempre em pé feito um material homogeneo isso é uma homogeneo que uma parte muito densa em baixo e uma parte muito bom no se hoje é hoje é que que é o o o o o é o o o o o Zé Carlos Zé Carlos Está-se a ouvir um bocado mal Tens de talvez aproximar-te um bocadinho mais Obrigado Bom Então, a ideia é que a ideia tem que procurar sempre em pé e feito material homogêneo porque, como eu disse se tiver uma coisa mais de falta é muito fácil o que eu sempre em pé Bom O objeto dimensional tem necessariamente mais que uma posição de terreno estável Eu já fiquei falando as pessoas de terreno estáveis Bom, e aqui a resposta é não e eu vou usar uma ideia mas eu posso criar um objeto só com uma posição de terreno estável mas eu me deixo aqui que eu vou ver a sua figura é um cilindro visto do lado Bem num cilindro visto do lado é um cilindro visto do lado é um cilindro visto do lado que eu tenho um corte que faço dois cortes que eu tenho um cilindro visto do lado e esta coisa que eu tenho aqui é fácil de ver aqui é estável se eu pousar sobre este lado aqui ele fica aqui se eu pousar sobre este lado de cima também fica aqui na saída um toque de enredo alto tem um corte de enredo alto eu tenho um corte de enredo alto de enredo alto alto estável e eu tenho um corte de enredo alto e o estado. E até aqui, eu sou um me incluído o estilo de barco, o que eu estou a estudiar em uma sensação de verificar isso, quando eu sou o principal do que estou a estudiar. O que eu estou a estudiar o barco, não é uma coisa que eu estou a estudiar, mas eu estou a estudiar em um estudo. E eu estou a estudiar em um estudo, e que só tem um ponto de salida. Ele foi a uma grande conferência internacional para... Nessa conferência em que ele foi participar, mas agora estou naquela fase em que estou a explicar também o aspecto matemático, o aspecto profissional da matemática, a pessoa muito famosa e a pessoa muito famosa. Então, eu estou enganando a tomar perguntas, se chamava o Carlos, e o Carlos foi questionado, foi ser o Palácio de Lairo, e eu fui questionado, e eu fui questionado, e eu fui questionado, o que já aconteceu, era famoso, foi em vários aspectos, tinha uma grande capacidade de comunicação, muito sabe que há muitos problemas diferentes, que ficam famosos aos planos, a gente estava fazendo o meu problema, que havia naquela altura, e, portanto, era uma estrela de comunicação básica, que há muito alguns, nem em princípio, particularmente nem, mas, quando foi a estrela palestra dela, eu fui fascinado, e depois, ele quis... Queria-te falar, quis muito falar ao Paulo, sobre o que me lembra a pensar, que é, se há que eu conseguir realizar um outro projeto, sem que o material homogéneo, tem exatamente o ponto que eu gostava, exatamente, e temos o ponto que eu gostava, porque, o que eu gostava de ser que, quatro, os dois construtivos, enquanto, o que eu acho que o material homogéneo tem quatro. Bom, então, as pessoas que organizaram o projeto, o projeto, usaram, um volto um campo baixo, para ganhar dinheiro, e foi cobrado, quem apagasse mais, podia ter direito ainda, a participar. Há palcos, principalmente com o Arnold, e, então, o capital Alvaro, que nos decidiu, fazer isso, ele tinha dinheiro, minha donteria, como eu disse, e, o que ele fez, foi fazer umas continhas, isso foi uma conclusão, porque se começa apenas, uma churroquete de modinha, em vez de dois, recebava dinheiro suficiente, para isso, então, eu fui por aí, foi para ter, um lugar, na mesma vez, o que o Arnold, o Arnold, isso foi, muito esquisitivamente, porque, toda a gente, que estava na mesa, tinha um resultado, absolutamente fantástico, que queria mostrar o Arnold, e queria que o Arnold fez, e, e pronto, e, ele começou a ser, que estava, que hoje, não ia fazer nada, ao ponto, o que o Arnold, ou a setor, ver-se nele, e não vou me ensinar, o que é que, o que é que, eu vou falar aqui, e a setor do Arnold. Então, estava deprimido, porque, toda a gente, depois para trás, depois para o Arnold, o Arnold, o Arnold, o Arnold, o Arnold. E, então, aconteceu algo, que foi decidido, pela academia, do senhor, de Álvaro Tomó, que foi, no último dia, da conferência, que o Arnold, para-se, se em memória, havia acabado tudo, e chega, há, o ex-presidente, o Arnold, ou, 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 já não sei, que o Arnold, a conversar, com os jovens, que o Arnold, que é muito forte, e o Arnold, não fazia qualquer coisa, mas, eu já me disse, falei, que, a gente, não era muito novo, hoje, que é isso, que é, enfim, não é, não se é, não se é, não se é, não se é, não é, não é, não é, não é, o Arnold, o Arnold, o Arnold, o Arnold, e, então, e, não é, não é, acho uma agenda, você, se não nessa altura, o meng bonde, isso é um sonho, o queznica, vem, porque, o Nelson, a modlich, e, então, e, então, isso, é, manda, muito interessante, não é muito mais que se poderia resolver, e então isso é importante, é muito problema, é isso aí. José Carlos, consegues melhorar um bocadinho o som? Eu não sei se consegui regular aqui alguma coisa. Há qualquer coisa aqui pá, que não que faz com o som oscil e há pessoas aqui a queixarem-se que não ouvem? Vê. Estás utilizado? Estás aqui a destaque por aqui. Peço desculpa, mas deste lado não estou a ver o que é que eu posso fazer para... Olha, agora está mais legível, agora está mais audível. Ok, vamos aproveitar. Vamos aproveitar, exato. Ok. Bom, então era esta a situação em 1995 e o Gabbro Tomalcons decidiu apostar a sua carreira como pesquisador em tentar resolver as pregúrias. Ora, portanto está aqui, eu sei que é o Paulo, só que está aqui me desculpa a filha dele. naquele exemplo que eu mostrei anteriormente a que eu soube ter e um sól que está aqui no está aqui em e o O ano que se me respondeu, eu não dava de modo que há uma grande tendência para adequado constituir, e era o caso aqui, agora, bom, se no objeto internacional, eu sempre falava o objeto de confecção homogênea, nós temos que em moral status tiver apenas um ponto que ele chava, era o caso que ele entrou, como se afirmou. Mas o que é moral para o Estado que se põe, tiveram um ponto de equilíbrio e estava, a gente foi para isto, que o Gabo, o que nos fez, mandaria, e conseguiu resolver o problema. Ele tentou-se sozinho, né, e ao fim de vários anos tentámos-se sozinho, ele descobriu que ele tinha um aluno que era bastante idé, tal como ele não era matrático, era um licenciado em resumiria, e ele deu uma opção que voltou para trabalhar o estudo. Em 2006, conseguiram, ao fim de muito trabalho, provar que existe um objeto mal ou mal ou estático. E neste momento, se eu me distraque, a minha próxima coisa que eu vou dizer foi, fosse, é um campo, em bom disso? Ei só disse, não estou falando, por um GOD! Ei, ele os valeu. Eu estou alex li conversa com ele. Eu não posso falar. Descem ele o Zé Carlos, não se está a ouvir? Não se ouve? Estou lá me desculpa. Melhorou? Melhorou. Bom, o que eles obtiveram era algo que era tão perto de ser uma esfera, que na prática não podia servir para nada. Quer dizer, se tivessem construído este objeto efetivamente, o que é que ia acontecer? Bastava a mais pequena imprecisão no seu fabrico e ele deixava de funcionar. Bastava a mais pequena irregularidade no chão onde se pousasse este objeto, na superficie horizontal onde se pousasse este objeto, e por isso simplesmente ele não funcionaria. Portanto, isto foi um sim, mas digamos meramente teórico, que não tinha nenhum significado prático. E então, o grande salto que eles deram foi quando eles pensaram, ok, mas até agora fizemos pontaria para um objeto que não tem arestas. Muito bem. Então vamos tirar-lhes a restrição e vamos criar um objeto que pode ter arestas. E aí sim, aí chegaram ao ganda-se. Este objeto tem arestas, como podem ver, claramente. O único ponto de equilíbrio instável é aqui embaixo. E se eu pousar isto em qualquer outro ponto... Há aqui um ponto que é instável aqui em cima, mas precisamente é instável. Como eu estava a dizer, basta um toquezinho e cai. E agora, eu poderia pôr isto aqui na mesa e virar a câmera para lá, mas não me parece uma grande ideia sobre isto, que era aquilo que eu estava a dizer. Este foi o próprio que deve ser feito na prática. Então, eu agora vou-lhes mostrar um gamepad que se realmente a funcionar. Pronto, eu poderia pôr isto, mas não quero segurar essa câmera para lá, eu vou aumentar a vasneira. E eu tenho que fazer aqui um partilho convosco. É que está. Isto é um filme que eu encontrei, que mostra um gamepad que se avançava. É muito engraçado brincar com isto, porque... Ok, bom, então, o que temos aqui? Então, finalmente consegui fazer um gamepad. Este objeto, é preciso dizer que é frágil, que se tem sentido. Se isto cai e se amassa, uma boa tabla pequena que seja, eu deixo a continuar com o gamepad. Então, é preciso ter muito cuidado com ele. Bom, então, para descer à letra, aqueles que eles conseguiram fazer aquilo, chamaram um gamepad que é o novo personagem mitológico, o novo folclore, o único que eles fizeram, assim que fizeram o seu primeiro gamepad funcionário. O que eles fizeram foi apresentado ao Arlon, naturalmente, que estimulou o Peter Van Gogh, que foi o Gabriel Van Gogh, a desenvolver isso. Então, logo no ar seguinte, foi feita uma acumulação dos 70 anos do mestre de Arlon, e os dois, o Gabriel Van Gogh e o Peter Van Gogh, foram participar e oferecer ao Arlon o Gamepad, logo desde o princípio, que surgiu o Arlon de atribuir um número a cada gamepad, que foi oferecer ao Arlon de atribuir um número a cada gamepad, que foi oferecido ao Arlon de atribuir um número a cada gamepad. Ora bem, isto pode parecer, assim, um bocado estranho, mas é muito natural, porque é uma coisa que é conhecida a respeito das tantanugas, como os tantanugas têm, que se uma tantanuga é gerada ao contrário da natureza, que é igual a pena ficar de um ciclo alto, que é ao contrário, está morto, porque uma tantanuga não consegue virar. Mas, precisamente, foi descoberta uma exceção de Arlon, cuja queda braça estava bastante próxima de ser engranda-se. E, então, eu tenho que seguir ao contrário, se ela quer ao contrário, não vou colocar-o, deixe-o seguir aqui em caminho, e depois, eu sempre explorar a terceira forma de engranda-se, a que eu me volto ao contrário, a que eu disse que está, outra vez em pé. E, então, eu posso dizer que, aquilo que eu estou a dizer, está no local, e tem todas as decisões que estão utilizados, porque eu disse que o Guerra tem uma forma muito possível, muito específica. mas, precisamente, na verdade, ela já tem que ser engranda-se, o que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer, e, então, eu acho que é o mesmo facto, de que ela está a ser engranda-se, que seja aproximada mesmo de engranda-se, que não é o que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer. Por exemplo, para criar recipientes, que são, por exemplo, e que ao pé e no sol, pelo lado, é que é bastante melhor para você, da forma de reduzir os medicamentos, se você, na mesma posição, tem uma doença humana, e, portanto, é daquelas coisas para a terapia de terapia, se é impossível que houvesse, e é válida para a descoberta, já como já falamos de descoberta, diversas aplicações. Bom, claro que a principal, claro, por mais que uma pessoa esteja interessada em educações, o que também é agir, é, seguramente, o edifício da política, e qualquer pessoa que tenha sido estudada, não desejo que, logo, numa situação horizontal, com algum lugar, e ver a quantidade de vezes, parece que vai ficar numa posição piada, e, de repente, dá uma volta, e volta a ficar com o soltário. Porém, o que, uma pessoa, o que não é, para que a empresa matemática, é, normalmente, uma matemática, para algo que parece ser uma impossibilidade, é, que vai ficar com o soltário, e há muitos problemas de matemática, que, principalmente, se tem essa natureza, ou seja, há muitos problemas de matemática, que, em que, ao fim de muita procura, alguém consegue procurar, avivar, uma demonstração, de que, algo... É, realmente, impossível, após muita gente ter tentado um monte de coisas, há o famoso problema das sete fontes Canicsberg, por exemplo, é uma história interessante, no século XVIII, em Canicsberg, Canicsberg é uma cidade, que fica... José Carlos, estás a ouvir? Acho que a transmissão foi interrompida. É uma forma... É uma forma cuja impossibilidade, que isso era um teorema elegante, mas cuja existência, talvez, seja muito mais elegante, porque, realmente, compreendemos que é um objeto bonito de ver. Quem disse isto foi um suposto matemático, Sheldon Davis, que faleceu muito recentemente, é um indivíduo que faleceu há dois meses, apenas, e que foi um dos grandes exemplos da cultura. Muito obrigado, José Carlos, apesar do som não ter estado famoso, pronto, mas... Agora, eu não fui estudar. Há qualquer coisa... O teu som é... Pronto, há qualquer ciência que não sei. Pronto, se alguém quiser fazer uma pergunta, ou diretamente, ou através do chat, por favor, vamos dar cinco minutos, por favor, também. Entretanto, apareceu a escola António Arou. António Cerejo de Chaves, a CT1-10 de Évora, Severino de Faria, e a escola EBS de Idéns. Espero contar as escolas todas, porque é muito... É muito bom para mim, e para a Casa das Ciências, saber que estão aí vários alunos a ouvir-nos. Isso é muito bom. Sempre esqueci de alguma escola, de Carcavelos também, de 11º ano, Escola Secundária de Carcavelos. Muito bem, muito obrigado por estarem aí. Então, perguntas? No chat, não tenho nenhuma. Então, pronto, eu agradeço mais uma vez ao Zé Carlos, e espero que tenhamos-nos em breve. Pronto. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé.